E aí o adivinha quem é abestado falando pelo louco mais vídeo top vamos embora vamos dar andamento aqui nos escape da meiota que eu vou fazer uma saga aí para vocês desses escape não comprei o material ainda porque eu vou primeiro abri-lo aqui ver o que precisa o diâmetro do do cano já para eu saber já para eu ir já certo já saber o que é que é para comprar beleza mas já dá para adiantar uma bastante coisa nesse vídeo aqui e eu vou mostrar aí para quem tem curiosidade de saber como é que é dentro de um escape desse aqui eu vou abri-lo agora para vocês aí para mostrar detalhe por detalhe para mostrar também como é que eu vou fazer beleza então já vai deixando o like aí se não for inscrito se inscreve e dá essa força aí dessa moral deixando o like que é para o YouTube divulgar mais e mais aí o canal do Paulinho quem sabe não bate um milhão de inscritos né então vamos embora vamos deixar de longa aqui os dois escapão como vocês podem ver já peguei aqui alguns materiais que eu vou precisar a lixadeira peguei aqui a chavezinha para tirar algumas coisas aqui um martelinho e uma faquinha e a extensão beleza então como o que a gente vai começar aqui a fazer só posicionar a câmera para eu tentar mostrar como é que eu faço né que eu nunca fiz dessa forma então galera tá os dois escapão aqui que a gente vai começar primeiro tirar as partes que a gente não vai utilizar não é isso então com o auxílio da lixadeira aqui eu vou serrar os dois canos aqui ó beleza com essa parte aqui que a gente não vai utilizar aqui tá aqui a gente vai ter que adaptar para a meiota né então como esse escape aqui é de tornado então não vai servir essa parte dessa curva aí só vai servir mesmo a ponteira então vamos meter a lixa aqui e tirar esses dois canos e aí e aí e e e e e Vamos lá, vamos lá. Então tá aqui Essas duas partes a gente não vai utilizar Então já era Só vai utilizar as mesmas duas ponteirinhas E como vocês podem ver Porque eu não cortei muito em cima Pra deixar um pouquinho do material Porque eu não sei lá como é que vai poder ser utilizado Pra fazer a curva Então deixei dessa forma aqui Então, segundo passo Vamos tirar essa Ponteirinha aqui Com uma chavezinha Allen Se não me engano acho que era o E3 Deixa eu ver aqui Se tiver saindo vento aí na filmagem Desculpa aí, eu ia ficar ventando aqui Mas Não importa o que interessa Isso mesmo, com a chavezinha Allen E3 aqui, ó Tira a boquinha dele Ó Viu? Viu? Novo Os dois vão ficar assim, ó Como vocês podem ver aí, ó O diâmetro do cano aqui Da flauta interna Ele é muito fininho, né? Então Não vai adiantar aí a gente Deixar dessa forma Por isso que eu quis Operar Porque eu Vi aqui que realmente Engana, né? Porque olha o tamanho dessa boca aqui E olha o tamanho dessa Entendeu? Olha o dedinho aqui, ó O dedinho fica bem presinho E essa daqui não, ó Olha lá, ó Então eu creio que eu vou arrumar um cano Desse diâmetro aqui Que é pra gente fazer a flauta E ficar no esquema aqui Tá ligado? Aqui, ó Um casa dentro do outro Muito fina Então ia dar muita compressão Aqui nesse escape Se eu colocasse ele dessa forma Aqui na meiota Sem falar que o barulho Ia ficar feioso, né? Porque tá muito fina o cano Então o segundo passo aqui O que a gente vai fazer? Tirar essa plaquinha aqui Como é que eu retiro Essa plaquinha aqui? Com a faquinha, ó Uma faquinha E o martelo Faquinha, o martelo Coloca aqui, ó Na ponta do arrebite E bata aqui em cima E a ponta do arrebite Já solta automaticamente Aqui, ó Já tá o cano e o bojo A gente vai abrir Fazer a mesma forma Pro outro ali Então já era Os dois bojão Segunda coisa Que eu vou fazer agora Cortar aqui com a lixadeira Tirar essa Essa parte aqui Que a gente não vai utilizar Ela aqui Dessa forma lá na moto Porque eu não Eu não Eu não medi lá Se o diâmetro lá Do De como ele vai ficar Porque eu tenho certeza Que não vai pegar Essa abraçadeirazinha Dessa forma aqui lá Então A gente tem que levar Medir Ver como é que vai ficar na moto Adaptar essa parte aqui Pra poder soldar aqui Aonde vai ficar Segurado na moto, né? Então Vou retirar dos dois Essa parte aqui Com a lixadeira Olha aí, galera Fica dessa forma Beleza? Passar a lixadeira Aqui tá quente Só Pegar o olho Tá mais frio Passar a lixadeira Aqui ao redor E Retirei Depois eu venho Com a lixazinha De acabamento E tiro essa soldazinha Aqui, ó Dá um polimentozinho E fica cromadinho De novo Beleza? Então aqui já foi Agora qual é o segundo passo? Eu fiz nós dois, ó Segundo passo não, né? Eu já tô no sexto Ou no sétimo Sei lá É A gente retirar Essa ponteira aqui Como é que retira a ponteira? Tá vendo que tem Uma marquinha de solda aqui, ó Desculpa o vento aí, galera Eu sei que tá ventando ainda Essa marquinha de solda aqui, ó A gente vai vir com a broquinha Número 5 E vai Perfurar justamente Nessa solda aqui Se a gente perfurar A gente vai retirar Essa solda E essa ponteira aqui Ela tem que sair Ela tende a sair Beleza? Então eu vou pegar A furadeira ali Com a broca É Vou perfurar aqui Pra gente tirar Isso aqui fora Enfim, galera Consegui retirar aqui, ó Olha como ele ficou lá dentro Tirei tudo É Não filmei a parte anterior, galera Não foi por nada Esqueci mesmo Só esquecimento Entendeu? Mas aqui, ó Eu fui com a broquinha Com a furadeira E dele aqui nas partes Que tinha solda Porém ainda não soltou Aí tive que comer muito, velho Tá ligado? Com a broca 6 Mas aqui não tem problema não Depois eu dou um pinguinho de solda É De inox De inox E faço o acabamentozinho Aí depois Furo novamente E boto o arrebito Aí fica Filezinho aqui de novo Então Pra tirar ele Deu um trampo Da miséria Você não tem noção não Do trampo que deu não, bicho Porque eu tive que Isso aqui é o que tava dentro Esse abafadorzinho aqui Ele é assim, ó Beleza? Dentro do cano Ele fica assim Dessa forma Entendeu? Aí o que foi que eu fiz Ao retirar essas soldas aqui Da ponta Eu vim com Esse cano aqui, ó Com o martelo Bati aqui no fundo dele, ó Pra ver se ele saía Só que não tava saindo De forma alguma, entendeu? É... O cano continuava no lugar E não saía Aí o que foi que eu fiz Vim com a chavezinha de fenda Essa chavezinha de fenda aqui, ó Fui aqui ao redor da boca dele E fui, ó Afastando, 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 afastando Aí deu pra perceber Que a solda não tinha largado Aqui nas laterais É o que foi que eu fiz Peguei essa faca Que tá aqui, ó Com o martelo Coloquei a faca com o martelo aqui, ó E bati nela E fui até soltar A solda das três pontas Entendeu? Aí soltou a solda das três pontas Saiu na moralzinha Do... Na manha do gato É porque eu não quis Comer muito aqui na lateral Entendeu, galera? Porque eu vou usar ele inteiro assim Aí por isso que eu não Eu não quis comer muito na lateral Porque senão Tinha como eu tirar a solda É... Tirando mais material aqui, né? Mas o buraco ia ficar imenso, né? E eu não queria isso Enfim Afastei todinho Ele tirou Saiu o bojo Essa... Esse... Esse abafador Que fica lá no finalzinho Lá, ó Tá vendo? Tem um pinguinho de solda Nele aqui nas três pontas Mas aí você vai Bate lá no fundo Vai dobrando aqui E ele sai Beleza? Então isso aí Não serve pra nada Ficou com uma almocinha aqui, ó Onde tem as... As... As soldas, né? Mas é normal Enfim É o melhor que eu pude fazer Não tenho que... Muito que... Que se apegar, não Beleza? É fazer o que dá Então ficou dessa forma aqui Já tá ok um Agora eu vou me agarrar com o outro Jesus me abençoe Mas mais ou menos Eu já tenho uma manha aqui De como fazer Eu já vou começando aquilo ali Do jeito certo Então Pra vocês verem aqui Olha a flautinha que vem Não vem nada Tem um abafador lá na ponta Deixa eu melhorar aqui Tem um abafador lá na ponta Tá vendo? Esse abafadorzinho aqui, ó E esse cano aqui Ele não vai nem até o final, viu? Ele vai até aqui assim, ó Vai até aqui assim E daqui pra cá Lá no finalzinho, ó Tem um outro cano lá, ó Ele nem é imandado naquele outro cano Então já abafa, né? O som ali Porque tem que ser ligado lá no cano do final Mas nem isso ele Enfim Vamos fazer do nosso jeito Que é o jeito certo, né? O jeito do bololô E é isso Vou fazer no outro ali E já já volto pra vocês Com os bichões Prontos para fazer A segunda parte Pronto, pessoal Consegui tirar o outro aqui também Tirei de uma forma Diferente, ó Dei um talhozinho Pra poder sair Mas saí inteirinho Ó lá Tá ligado? Só que eu compro O eletrodozinho de inox, galera Dou uns pingozinho aqui, ó Entendeu? Depois passa a lixadeira Vai ficar filé E depois eu vou vir com Vou vir com um negocinho diferenciado aqui Vou cobrir aqui Que vocês vão ver Entendeu? Não vai dar pra perceber Aqui eu dou o acabamentozinho Bato direitinho Dou os pingos de soda Vou colocar os arrebites No final vocês vão ver Que vai ficar bom Agora tá feioso Mas o que importa É o que interessa E o resto não tem pressa Sempre disse isso Aqui, ó Tá vendo? Saiu inteirão Esse aqui, ó Aí o que é que eu vou fazer? Ó o gato Ó o gato O que é que eu vou fazer? É Eu tinha um pedaço aqui, ó De um cano Exatamente exato Que eu tava precisando É esse diâmetro aqui Não precisou nem eu medir Aqui, ó Eu No final dele aqui Vai passar propaganda de novo Agora não, né Só quando eu tô filmando Enfim Tá vendo lá no final? Tem um caninho lá Esse cano aqui encaixa Perfeitamente no final do cano Deixa eu só Ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó lá Encaixa certinho lá no final do cano Então o diâmetro que eu preciso É justamente Desse cano aqui Com esse pedacinho aqui Eu vou ali na serralharia Vou ver se eu arrumo Um pedaço Deixa eu ver aqui Vou ver se eu arrumo um pedaço Entendeu? Mais ou menos aí de Eu acho que tem uns Uns 20 centímetros aqui Que eu vou precisar Vou pegar mais ou menos um metro Desse canozinho aqui Pra gente fazer a flauta Pra vocês verem aqui, ó Essa aqui é a ponteira, né A parte da ponteira, ó Ele é justamente a grossura da ponteira, ó Certinho, ó Tá vendo? Aí Aqui eu vou precisar Alargar um pouco, né Que esse aqui vai sair Pra poder ficar Esse aqui, ó Ó a diferença Da grossura Entendeu? Pra poder esse cano sair aqui Vai vir nesse mesmo esquema aqui Só que a gente vai eliminar Esse abafador aqui Vai colocar uma fibrinha Enfim, vou correr atrás do material agora Antes que feche Já tá tardão Já umas 4 horas Comecei de manhã isso aqui Pra vocês terem uma ideia E É Eu creio que Vai sair nesse vídeo Ou no outro E a gente finaliza E solta pra vocês aí Na sequência Vamos que vamos Aí meu povo Voltando aqui Hoje já é mais outro dia Consegui arrumar O cano Da expressura que eu queria Como eu disse a vocês Comprei Já florei em 2 aqui Medi E o que foi que eu fiz aqui Já adiantei o serviço aqui De 1 Que é justamente isso aqui Que a gente vai fazer A flauta A gente vai pegar o cano Vai furar ele todinho Que é pra fazer a flautazinha A gente deixa um espaço aqui Que é o espaço do final Onde vai encaixar Dentro do escapamento E a parte de fora aqui Que vai encaixar na parte de fora E no meio dele aqui A gente fura ele todinho Pra abafar o som Então Essa broca que eu usei aqui Foi a broca número 4 De 4mm no caso Se você fizer muito grande Ele tendo mais contato Com a fibra Ele estrala mais Porém Gasta mais a fibra Então quanto menor você fizer aqui E mais furo Melhor Entendeu Ele é mais abafado em baixa Então Eu fiz dessa forma aqui Quem quiser imitar Essa forma aqui É a forma que eu sempre faço Então eu vou fazer Da mesma forma aqui No outro cano Beleza Aqui Esse aqui já tá pronto É só colocar dentro do escapamento Vou dar um pingo de soda Aqui no final dele Ele vai ficar dentro do escapamento Aí a gente coloca a lã Aqui dentro dele E eu venho com a boquinha aqui Que eu já fiz esse esquema aqui Tá feioso aqui por dentro galera Mas eu só botei só a chapinha assim Só pra Ficar feioso mesmo a soda Porque essa chapa aqui Não é uma chapa É um Um latão Entendeu É bem fininho Então não pega soda É você Botando Pegando pingo de soda E furando Por isso que ficou furado aqui Mas só pra ela ficar no lugar Pra não Passar pra cá Aí aqui eu soldei Essa boquinha Onde encaixa aqui Certinho Dentro do escapamento Pra quando quiser tirar A gente tira É... Coloca a lã de novo E depois coloca no lugar E aqui no No lugar dos arrebites Eu soldo uma porquinha Boto um parafuso E já era Quando quiser só Tirar o parafuso Ou bota o arrebite mesmo Tanto faz E... Quando quiser preencher ele De novo de fibra Que a fibra acabar É só tirar os arrebites Tirar a boquinha aqui Dar na fibra dentro Colocar de novo E já era Aqui ó É a boquinha do... Que encaixa também Dentro desse aqui Nesse esquema também Encaixa perfeitamente Aí a gente bota os parafusinhos E tem a boquinha dele Que tá aqui ó E vai vir aqui ó Nesse naipe Tá ligado? Vou fazer Vou furar o outro aqui Ou aliás Já vou montar um aqui E vou deixar ele pronto Pra vocês verem Como é que vai ficar Olha lá pessoal A fibra que eu uso É essa aí ó Fibra de vidro Pra... Metal, madeira, plástico Aquele... Aquela fibra marítima Não é que todo mundo sabe Tem um vídeo aí ensinando Aqui eu já coloquei O... A flauta né Já encaixei lá no final Deu um pinguinho de soda Lá no final É porque não vai dar pra ver Mas aí ela tá bem segura aqui Ela não sai ó Aí... Agora aqui é só preencher de fibra Vem com a boquinha A boquinha já tá aqui E encaixar Vou preencher de fibra aqui E já volto pra vocês Pra mostrar como é que vai ficar Olha aí galera Preenchidão de fibra Tem que tá saindo lá dentro Tá bem salcadinho Desse jeito aí Pegou... Pegou os três sacos de fibra Você não sabe o peso Que tá isso aqui Mas tem que ser dessa forma aqui Porque... XT é pressão Então... Agora é só Colocar a boquinha no lugar aqui Não vou parafusar Porque ainda tem que Ver qual é o jeito Que vai ficar lá na moto Então... Só vou dar um acabamentozinho Nessa parte aqui E... É... Dar os acabamentozinhos aqui Entendeu? Colocar a boquinha no lugar E... Depois mandar adaptar E quando adaptar Aí sim que eu venho com... Pra finalizar com os arrebites Zinho Com a boquinha no lugar Do jeito que eu quero Entendeu? E já era Pau na máquina Vamos embora fazer o outro agora Olha aí galera Finalizei Um dos escapes Ficou dessa maneira aí Ó Sujo né Mas enfim Aqui ainda falta arrebitar Porque eu tô pensando Em botar a plaquinha Essa plaquinha de volta Porém sem esses nomes aí Eu tô pensando em pintar Botar alguma coisa Tá ligado? Ainda vou ver aí Como é que eu vou fazer Mais um já tá pronto Agora só falta mais um Essa parte aqui do acabamento Dei só uma lixadinha Tampei aqueles... Aqueles buracos que tinha né Que não vai utilizar mais Aqui ainda falta dar um pindinho de solda Mas enfim Quase 100% Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro No outro escapamento E já era Cadê o outro? O outro tá por aqui Tá por aqui em algum lugar Já já eu procuro ele Mas enfim Esse vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer o mesmo processo do outro Não adianta aqui Postar pra vocês Vocês já tem noção aí Como é que é que é pra fazer E... O próximo vídeo já será Já eu instalando Eu já vou Entrar em contato lá com o mano Pra ele adaptar no lugar Vou ver o dia Pra gente marcar E... É... Vou tá postando esse vídeo aí Adaptando pra vocês também Beleza? Então é isso aí Quem gostou Deixa o like aí Quem não for inscrito Se inscreve no canal Dá essa força Dessa moral Tô cansadão Descansar ali Descansar não né Vou deitar esse vídeo Pra postar pra vocês Mas... É isso aí Deixa o like aí Fortalece Quem não for inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou? É nóis Fui Tchau 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 Tchau